E estamos aqui no stand da Associação para o Planeamento da Família. Estou aqui com a Rita. Rita, explique-me mais ou menos o que é que vocês estão aqui na Expo... ExpoNor, pronto, é na ExpoNor. Qual é que é o vosso público-alvo? O que é que vocês têm aqui de informar às pessoas, porque há muita gente que não sabe de nada e vocês assim dão uma ajuda. Explique-nos só um bocadinho. A APF é uma associação que comora este ano, 50 anos de existência, é uma associação de âmbito nacional. Nós vimos, como disse bem, da APF, mas da Zona Norte e, portanto, estamos aqui num evento que é muito dedicado ao Norte e que já acontece no Norte do país há algum tempo. O nosso objetivo, a nível nacional e ao longo destes 50 anos, é ajudar as pessoas a fazerem escolhas livres e conscientes no âmbito da sua vida e da sua saúde sexual e reprodutiva e, portanto, faria todo sentido e faz todo sentido e há alguns anos que nos faz sentido estar aqui, na ótica, enquanto profissionais de saúde que somos, na ótica exatamente da saúde, ou seja, as pessoas vêm à procura de um conjunto de divertimentos e, enquanto adultos, divertimentos e de saberes e de coisas ligadas ao sexo e nós queremos que aprendam também a parte do sexo seguro e também qualquer outra dúvida e por isso é que temos este ano este gabinete, que é uma inovação. Normalmente nós temos só o stand com a questão dos materiais preventivos e informação ao nível dos métodos contraceptivos e outras. Este ano temos este gabinete. É o primeiro dia, eu já posso dizer que eu acho que está a ser um sucesso porque temos imensas pessoas exatamente a recorrerem, exatamente a pedirem aconselhamento. E ao nível do aconselhamento temos questões não só ligadas aos métodos contraceptivos, mas de outro âmbito na área e na esfera da sexualidade. Pois, porque normalmente as pessoas não têm a mínima, há muita gente que não tem a noção tipo do que é que é prevenção, do que é que é estarem protegidos, não só da gravidez indesejadas como também de outras doenças e vocês aqui dão um bocadinho, na parte do aconselhamento, dão os conselhos todos básicos para as pessoas saberem mais ou menos o que é que têm por cavidas, digamos assim. Nós no gabinete tentamos ir de encontro àquilo que são as questões das pessoas. Algumas delas vão de encontrar aquilo que dizia, outras nem tanto. Já tivemos, e posso lhe dizer que hoje, já tivemos desde questões muito direcionadas à questão da prevenção de gravidezes não desejadas, mas também das infecções sexualmente transmissíveis, em que as pessoas continuam a questionar muito as questões ligadas à SIDA e ao BH, não é? Mas não só, também outras infecções sexualmente transmissíveis, mas já tivemos outras situações e por isso é que esta iniciativa acaba por ser tão rica também para nós enquanto profissionais, como já tivem pais preocupados com a educação sexual dos filhos e que nos vêm exatamente fazer questões. E por isso esta questão do gabinete é, como eu lhe dizia no início, é ir de encontro às questões que as pessoas nos trazem. Pois, porque as pessoas realmente estão um bocadinho, tipo, acho que a leste. Há bocado, o seu colega ali deu-me uma proteção para as meninas. Pedro, acompanha-me se faz o seu bem, a Rita comigo. Foi isto, porque normalmente as pessoas não sabem para que é que serve isto. Aqui a Rita vai explicar para que é que serve. Para já vou-lhe fazer uma pequena correção se não se importa, não é só para as meninas. Pronto, peço desculpa. É conhecido, não, não, é importante, é importante ter feito essa pergunta e ter tocado nisso. Nós inclusivamente, se me deram licença, ainda este, em Fevereiro, no Dia Mundial do Preservativo, lançámos um novo folheto em que fala exatamente do preservativo interno e externo. Exatamente numa lógica de linguagem inclusiva, exatamente para darmos a percepção às pessoas que aquilo que conhecem como preservativo feminino é um preservativo que pode ser utilizado de forma interna e, portanto, é um bocadinho mais abrangente. E, portanto, é conhecido como preservativo feminino e pode ser exatamente utilizado tal e qual como aquele que é conhecido pelo preservativo masculino. O grau de eficácia é exatamente o mesmo. Não devem ser isolados em simultâneo. É importante divulgar esta ideia. As pessoas, muitas vezes, motivadas exatamente numa questão de terem práticas seguras, pensam que estão duplamente seguras. Pode parecer para alguns um bocadinho estranha esta ideia, mas é importante reforçar e qualificar que são igualmente eficazes, mas que não devem ser utilizados em simultâneo. Para esse menino, já sabem, preservativo, este e o normal, não podem usar ao mesmo tempo. É um de cada vez. Tem que ser assim. Rita, desde já, muito obrigada. A Rádio Portuguesa agradece imenso. O meu nome é Tita Calixto, tive muito prazer de falar consigo. Espero bem que esta iniciativa corra bem e que a gente consiga alertar um bocadinho as pessoas para os perigos que correm, não só, como eu falei, da gravidez. Deixe-me dizer que, então, para qualquer questão ligada à APF, podem sempre recorrer ao site www.apf.pt. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada. Dois beijinhos. E até a uma próxima. Obrigado. Obrigado. Bota.